Bem, já resolvemos a questão número 2 no vídeo anterior? Tudo bem, mas eu vou falar um pouco mais sobre a questão número 2. Pessoal, a questão número 2, ela encerra nessa partezinha aqui, pronto. O cosseno de x, 3 quintos, o menos por causa do quadrante, sem problema. Só que eu gostaria, dentro dessa questão, criar o nosso bate-papo. Só no bate-papo. Lá vai, hein? Bem, ó, que tal encarar essa questão que já tem o seno, já tem o seno de x dando 4 quintos, que já encontramos o cosseno de x como menos 3 quintos. Que tal encarar também a tangente de x? Aproveitar o embalo para encontrar a cossecante de x? cossecante de x? Para encontrar também a secante de x? E, finalmente, a cotangente de x? 6. Pronto. É isso aqui tudo. Beleza? Pronto. Seno ele já deu, cosseno ele já deu, aliás, deu não, já calculei, já estou fornecendo agora e eu quero todas as outras relações trigonométricas. Lembrando que o x que nós estamos trabalhando no segundo quadrante. Qual é a sugestão que eu te dou? Faz, trabalha os valores, pode pegar tudo do triângulo que você construiu e você coloca o sinal em cima do quadrante que ele forneceu. Por exemplo, olha só, a tangente, olhando para o triângulo, o que é a tangente de x no triângulo? Cateto oposto, que é 4, sobre o adjacente, que é 3. Então, você chega aqui e pode colocar, ó, 4 sobre 3. Legal. Deixa aí, daqui a pouquinho eu vejo o sinal. cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno é 4 sobre 5, claro, cossecante, 5 sobre 4. É só inverter. Daqui a pouco eu falo do sinal. Vamos agora para a secante. O que é secante? O inverso do cosseno. Se o cosseno é menos 3 quintos, então vai ficar menos 5 terços. afinal, você está invertendo. Vai ficar o mesmo sinal, Tiago? Sim. Você está apenas invertendo o número, só. Cotangente, o inverso da tangente. Tangente, por enquanto, 4 terços, então bota 3 quartos. Pronto. Não esqueça que se você montar as três primitivas, você vai conseguir encontrar as derivadas sem nenhuma dificuldade. Cossecante, o inverso do seno. Então, 4 sobre 5, 5 sobre 4. Secante, o inverso do cosseno, menos 3 quintos, menos 5 terços. Cotangente, o inverso da tangente, 4 terços, 3 quartos. Mas ainda falta pensar sobre o sinal. Bem, no segundo quadrante, pessoal, colocando aqui nesse cantinho a palavra da sorte, ó. Cé, para me ajudar. Está com 12, 13, 14, mais, mais e mais. Beleza. Olhando. O seno, ele é o quê? Positivo no segundo quadrante. Então, ó, segundo quadrante, ele é positivo. Então, o seno, como você já está vendo, de fato, positivo. Então, não é novidade. Mas entenda que se o seno é positivo, inverter essa fração continua positivo. Por isso que a cossecante, ó, também, ela é positiva. 4 quintos, só fiz inverter, 5 quartos. A cossecante, ela absorve o mesmo sinal do seno. Por isso, pessoal, que aqui, ó, eu não me preocupei em falar de seno e de cossecante. Porque o que acontece com o seno, acontece com a cossecante, porque é só a inversão do valor. Não altera o sinal. Então, no caso do cosseno, o cosseno no segundo quadrante, ó, ele não aparece aqui. Então, o cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. No segundo, que é onde o x está, não é negativo. Então, a secante, que é a inversão do número, também é negativo. A tangente, que é o que está faltando, tinha que colocar o sinal, ela é positiva no primeiro e no terceiro. Então, é negativo no segundo e no quarto. Então, no segundo, a tangente é negativa. Então, menos a cotangente também é negativa. Menos. Só estou invertendo o número. Pronto. Agora sim, o resumo está completo. Seno positivo, cosseno negativo, tangente negativa, cossecante positivo, secante negativo e cotangente negativo. Beleza? Então, está aí, tudo bonitinho, sem nenhum problema. Agora, vamos tentar fazer as questões, fazendo aquela limpeza, pegando desde o começo, a primeira, e tentar ir completando. É hora de exercitar. Já vimos a teoria, falamos muito sobre a parte teórica, é hora de exercitar um pouco. Mas antes, me permita o último detalhe. Rápido, rápido. Pessoal, o ciclo trigonométrico, você já combinou comigo que esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Certo? Está aqui, o cosseno é aqui. Só que ele parte do menos 1, está vendo aqui, menos 1, até o 1, já que o raio é unitário. Conclusão, o cosseno, o cosseno, vou colocar aqui, o cosseno, pode ser o arco que for, o cosseno de x, de alfa, o que for, é um valor obrigatoriamente maior ou igual que menos 1 e menor ou igual a 1. Pronto. Cosseno de x tem que estar variando dentro desse intervalo. Ah, Tiago, então não existe cosseno dando 4, cosseno dando menos 3, cosseno dando 8. Jamais, pessoal, não existe. Certo? Conclusão que você viu agora para o cosseno, vamos ver para o seno. Seno de x. Seno de x. Vamos ter menos 1 até 1. Pronto. Por que o mesmo raciocínio? Seno, nós estamos falando desse ponto até aqui, ó. Está aí. Esse pedaço aqui, ó. Pá, pá. Ou seja, está partindo aqui de baixo, que é o menos 1, até lá em cima, que é o mais 1. Então, de menos 1 até 1. Então, já sabe que o seno vai variar também de menos 1 até 1. Então, o menos 1 é o valor mínimo e um valor máximo para o seno e para o cosseno. Ok? Agora, lá vai, hein? Vamos, então, montar a nossa estrutura. Posso agora pegar a primeira questão. Vamos lá. Primeira questão diz assim, em cima dessa teoria que eu terminei de concluir com vocês. A expressão dada por y igual a 4 vezes o cosseno de x mais 4 é definida para todo o número x real. Assim, o intervalo de variação de y é... Pronto. Ele quer saber, pessoal, o intervalo em que o y vai variar. O que é que você vai observar? aqui, que a expressão y, ela é escrita 4 vezes cosseno de x. Quem nunca viu vai achar estranho, mas depois que você fizer umas duas vai ficar bem fácil. Mais 4, certo? Isso aqui é uma questão dada na aula da prova. Ele quer saber o intervalo para o y, ou seja, o valor máximo e o valor mínimo para o y. Mas observe que do y todo, que é essa estrutura, a única coisa que é uma variável que pode realmente mudar é o cosseno. Então, basta saber qual o valor máximo que o cosseno pode assumir, que no caso vai ser 1, e qual o valor mínimo que o cosseno pode assumir, no caso, menos 1. Então, pessoal, você vai dividir esse bloco em duas partes. O cenário, para cosseno de x igual a menos 1, e vai verificar o que vai acontecer. E você vai também analisar para o cosseno, que aqui eu posso variar, de x assumindo o valor máximo, igual a 1. Pronto. Vamos verificar o que vai acontecer agora. Vamos lá. Vamos ter y igual a 4 vezes o cosseno mais 4. Você já sabe que o cosseno menos 1. Então, o meu y fica menos 4 mais 4, menos 4, menos 4 mais 4. Então, o y vai ser igual a 0. Pronto. Y igual a 0. Agora, o valor de y quando o cosseno assumir valor máximo, no caso, assumir valor igual a 1. Então, 1. O meu y vai ser igual a 4 mais 4. Portanto, o y vai ser igual a 8. O y vai ser igual a 8. Pronto. Bem, pessoal, se o y pode ser 0, como uma extremidade, e o y vai ser 8 como outra extremidade, claro, que aqui vai ser o valor mínimo, enquanto que o 8 vai ser o valor máximo. Pronto. Está aí. Y igual a 0, valor mínimo, e o y igual a 8, o valor máximo. Qual é a opção que diz que o y pode variar de 0 até 8? O item é. Acabou a questão. O y vai ser maior ou igual a 0, com certeza menor ou igual a 8. Mínimo e máximo. Beleza? Essa foi a nossa questão de número 1. Já foi a questão número 1. Fizemos rapidinho. Vamos agora. A questão número 2 também já foi resolvida. Agora, questão de número 3. Vamos lá. Ó, mais uma da ESAF. O cara já não gosta. De repente a questão está bem simples, bem fácil. Leia. Veja direitinho o que ele está dizendo. A ESAF tem mania de preparar, às vezes, um enunciado mais longo, porque ela tenta explicar no enunciado uma parte da teoria. Então, vamos lá. Sabe-se o quê? O seno de 60 é igual a 3 elevado a 1,5 sobre 2. Queria dizer aos meus amigos que, antes que alguém fique chateado comigo, dizia, eu aprendi diferente, Tiago. O número que tu falou era diferente. Não. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é o que está escrito aqui, só que em forma de potência. Posso ver como ele dificulta, né? E o cosseno, o cosseno de 60 é igual a 1,5. Esse aqui não tinha como ele complicar. 1,5. Sabe-se também que o seno do dobro de um ângulo alfa é igual ao dobro do produto do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Assim, a tangente do ângulo suplementar a 60 graus é... Pessoal, o que é que ele está falando de suplementar? Tiago, agora o que complicou foi tudo. Não consegui mais entender nada. Não sei para onde é que vai sair essa questão. Então, sabe? Deixa eu te explicar. Primeiro, ele falou de arco duplo. Falou de arco duplo. Direito dele. Não tem problema nenhum. Só que eu ainda não expliquei arco duplo. Mas eu queria que você entendesse que para fazer essa questão, você não precisava saber a forma de arco duplo. Não saber memorizado. Porque ele deu. Então, observe que eu vou fazer a questão 3 sem falar de arco duplo ainda. Vamos falar? Sim, que é o finalzinho da parte teórica. Que é falar da adição e subtração de arcos e de arco duplo. Então, preste atenção no que a questão está falando. Primeiro passo. Ele fala de suplementar de 60. Qual é o ângulo suplementar a 60? 120. Por quê? Bom, lembrar. Ângulos complementares. Complementares. Você vai ter a soma de alfa com beta dando 90 graus. Então, ângulos complementares, a soma dá 90. E agora, suplementares. A soma tem que dar 180. Então, ângulos suplementares, a soma dos ângulos vai me dar 180 graus. Beleza? Então, 180. Complementares, 90. Suplementares, 180. Se ele já está me dando o ângulo de 60, bota 60 aqui. se você observar, se alfa, ó, só vou deixar claro. Ó, o suplemento, ó. Se alfa mais beta tem que dar 180, 180, 1 ele já me deu que foi 60. Então, 60 mais beta igual a 180. joga para cá, subtraindo. Então, o beta passa a ser 120 graus. Pronto. 120. Está aqui, ó. Ok. Agora, vamos resolver. Vou resolver, inclusive, de duas maneiras. Primeira opção. A primeira opção é a resolução que você vai usar o que a questão está fornecendo. Onde ele diz, ó, o seno, o seno do dobro de um ângulo alfa. Observe que o alfa é 60 e ele vai pedir sobre a tangente. É igual ao dobro do produto do seno de alfa pelo cosseno de alfa. O que foi que ele estava a dizer? Ele disse assim, Tiago, se vira para resolver a questão sabendo apenas que o seno de dois alfa, dois alfa, é na realidade duas vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Pronto. O seno de dois alfa é igual a isso aqui, ó. Dois seno alfa, cosseno alfa. Beleza? Foi isso que ele deu. Ele deu. Você já sabe disso? Ainda não, porque eu não expliquei. Mas ele deu. Então, você pode construir. Conclusão. Eu posso dizer que o seno, eu sei que ele não quer o seno, mas o seno de 120, mas já que ele quer a tangente. Calma, pessoal. Se eu souber o seno, fica mais fácil para você encontrar o que ele quer. Ele quer a tangente de 120. Então, o seno de 120 vai ser duas vezes o seno vezes o cosseno. Ó, 60 e 60. Aqui, ó, alfa e alfa. E aqui o dobro, ó, dois alfa. Se eu quero calcular algo sobre 120, o que é que vai acontecer? Vou pegar o 120 e vou jogar para cá, ó. 2 seno cosseno de 60, que é a metade. Beleza? Você quer chegar em 120, que é o suplementar de 60, partindo do seno do cosseno. Então, vamos encontrar seno de 120, seno de 120, igual a 2 vezes seno de 60. ele deu raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de 60. 1,5. Ok? Posso simplificar? Posso simplificar. Assim, o seno de 120, o seno de 120, é na realidade raiz de 3 sobre 2. Que, por sinal, agora que é o pulo do gato, agora, que, por sinal, raiz de 3 sobre 2 para o seno, se você voltar na sua tabelinha, ó, raiz de 3 sobre 2 para o seno, ó, onde é que você encontra a raiz de 3 sobre 2 para o seno? Seno de 60. Então, o pulo do gato vai ser justamente esse. Na realidade, o que você entende como seno de 120, você pode montar um paralelo como se você estivesse falando não de 120, mas sim do ângulo de 60 graus, que é o correspondente. Mas, cuidado, em nenhum momento eu estou dizendo que 120 é igual a 60. não. O que eu estou dizendo é que o seno de 120 tem como ângulo correspondente no primeiro quadrante o 60. Por isso que o seno de 60 é igual ao seno de 120, porque são ângulos do quê? Correspondentes. Então, Tiago, se ele quer a tangente, eu calculo a tangente de 60. Boa, garoto. Boa, garoto. Só tenha cuidado. Por que tem que ter cuidado? Olha aqui. Deixa eu pegar mais uma vez um slide aqui em branco para montar esse bate-papo com vocês. Pronto. Jogar aqui. Jogar aqui. E o que é que eu vou encontrar? Está aqui. Pronto. Vamos lá. Ó. Então, pronto. Você descobriu que o correspondente no primeiro quadrante de 120 vai ser 60. Vou já já falar mais sobre isso. Quando você disse que descobriu que é correspondente ao 60, o que você está dizendo? Que tudo que você tiver que calcular é 120, você imagina calculando como se fosse 60. O cuidado que eu quero que você tenha com o sinal. Só isso. Porque o sinal depende não do arco, e sim do quadrante em que o arco está localizado. Então, vamos lá. Ele quer tangente do suplementar de 60. Tangente de 120. Joga agora. Muita atenção. Muita atenção agora. Está aqui, ó. Muita atenção. Para ficar realmente assustado. A questão finaliza quando o Tiago encontrar a tangente de 120 graus. Só que o Tiago pegou essa tangente de 120, e está usando como correspondente como correspondente o 60. Então, tangente de 60 como correspondente 120. Então, 120 e 160 são correspondentes. Sim. Só que o detalhe. Aonde a tensão? 120 graus é um ângulo que pertence ao nosso segundo quadrante. se é um arco do segundo quadrante, cuidado! A tangente no segundo quadrante olha aqui, setaco, a tangente ela não aparece aqui, então ela é negativa. Perfeito! Esse aqui é o grande problema. Vai ser negativo. Então, a tangente é negativa. Ah, Tiago, mas o seno foi positivo. Sim, o seno foi positivo porque no segundo quadrante o seno é positivo. Então, aqui, você vai ter negativo porque a tangente no segundo quadrante é negativo. Agora, sim, eu estou aliviado. Vamos ficar com a resposta. Menos tangente de 60. Tangente de 60 raiz de 3. Pode procurar o item correto que diz que a tangente de 120 vai ser menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 que nem assim ele colocou, né? Que é complicar mesmo a sua vida. Então, você vai escrever menos 3 elevado a 1 meio que é absolutamente a mesma coisa. Então, está aí. Menos 3 elevado a 1 meio. Foi esse o nosso resultado. Volto aqui. Está aí. Resposta B de bola. Menos 3 elevado a 1 meio. Menos 3 elevado a 1 meio. Perfeito. Sem nenhuma dor de cabeça. Está muito bom. Muito bom. Muito legal. Fiz tudo direitinho. Chegamos ao resultado. Não esqueça que vai ser negativo. Por quê? Porque a tangente é de um arco do segundo quadrante. Então, a tangente de 120 a tangente de 120 vai ser menos 3 elevado a 1 meio. Certo? Muito bom, pessoal. Que questão perigosa. Agora, o engraçado. Essa solução que eu apresentei para todos vocês foi a solução que a organizadora te encaminhou. Jogou você para fazer. Deu o arco duplo, pediu você substituir, pensando em montar, partindo do centro, do centro você ia concluir que o correspondente 120 ia ser 60 e ia chegar ao resultado. Pois é, pessoal. Tira essa questão como exemplo. Se você for preparado para a prova, você não depende da organizadora. Essa solução, que foi a solução que a organizadora, volta a repetir, deixou claro o enunciado para você usar, não é a melhor solução. Não é. Você ia imaginar de uma outra forma. E essa outra forma, eu vou conversar com você agora, que é sobre redução do primeiro quadrante. Olha como a mesma questão é ser feita assim, se você estivesse dominando o conteúdo. Vou te mostrar agora. Próximo vídeo, eu mostro com calma. Vai lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.